A minha felicidade mora neste lugar, eu sou favela O samba do contato é mutirão de amor, dignidade não é luxo nem favor O sonho nasce em minha alma, vai rolando o peito e ganhando o jeito Se eternizando, traduzindo em forma, o mais de perfeito, perfeição se torna Se eternizando, traduzindo em forma, o mais de perfeito, 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 perfeito